E olha, não é só a dengue que vem preocupando, outras doenças seguem alerta por falta de vacinação. Vamos falar então com o Rafael, porque para incentivar que a população vá até os postos de saúde, Joinville já está com um horário diferenciado. A Fabiane Pazza fala com a gente daqui a pouquinho. Isso mesmo, Luiz. Até o dia 1º de março, uma das unidades básicas de saúde aqui de Joinville é localizada no bairro Saguassu, vai funcionar de segunda a sexta, até às 9 horas da noite. Isso porque o índice de pessoas que se imunizaram até agora está bem baixo na cidade. No início do ano, até agora foram imunizadas pouco mais de 20 mil pessoas, sendo que a meta é imunizar 330 mil. Só lembrando, tem que se vacinar pessoas entre 9 meses e 59 anos de idade. Aqueles que já tomaram uma dose da vacina não tem necessidade de tomar de novo, porque ela vale para a vida toda. Voltamos ao estúdio do Santa Catarina Noir. Obrigado pela informação. A Fab já está aqui ao seu ladinho, porque você sabe quais são os principais sintomas da febre amarela. É o que ela vai falar para a gente, Fab. Luiz, para responder essa e outras dúvidas da gente, do nosso telespectador, a gente conversa agora ao vivo com o doutor Luiz Escada, que é médico infectologista e vai falar, no geral, o quadro da febre amarela. Doutor, muito bom dia. Obrigada pela participação ao vivo aqui no Santa Catarina Noir. A gente conversava que é uma doença, quando infectada no paciente, agressiva. Que sintomas a gente precisa ficar atento para, de fato, ter a desconfiança de que pode ser a febre amarela? É, a febre amarela é uma doença grave. Como o nome diz, é uma febre tensa. Muitas pessoas evoluem para um quadro que compromete o fígado, então os olhos amarelos podem aparecer como se fosse uma hepatite, e é uma hepatite por esse vírus. A doença é uma doença grave, que costuma causar problemas renais, sangramentos, então dá muita dor no corpo, dor de cabeça. Então, qualquer pessoa que se apresenta com um quadro de febre, numa situação epidemiológica, deve procurar um serviço de saúde para afastar essa doença. Ela faz diagnósticos diferenciais com várias outras doenças. O diferencial é que a febre amarela, quando evolui para casos graves, a taxa de óbito é elevadíssima. 40, 50% dos pacientes acabam evoluindo para o óbito, mesmo em tratamento, porque a gente não tem uma medicação que mate o vírus da febre amarela, como é comum entre os arbovírus. Ao sinal de qualquer sintoma, a orientação é procurar logo a rede de saúde para, de fato, que esse tratamento se inicie. É, porque, na verdade, assim, você está vivendo uma situação epidemiológica, no local onde está tendo casos, suspeitas, qualquer febre deixa de ser uma febre simples, passa a ser uma suspeita de uma doença da nossa natureza. E, assim, a gente tem vacina para isso. Então, se a pessoa é vacinada, o risco dela pegar a infecção e a doença é muito baixo, é zero, praticamente. Então, as pessoas que não se vacinaram, se vacinem, respeitem os limites de idade de 9 meses a 60 anos. E se tem alguma outra doença, a pessoa é portadora de HIV, está tomando quimioterapia, procure o seu médico para ver se ela pode tomar essa vacina. A vacina previne a doença de forma bem eficaz, né? A vacina de vírus, vírus atenuado vivo, é indolor, não tem esses efeitos colaterais todos que falam, impede do vírus se disseminar na população através do mosquito. E uma dúvida que é muito comum entre o paciente que já tomou vacina é em relação ao prazo de validade dela. Se falava uma vez que era de 10 anos, isso já caiu por terra? Se caiu por terra, felizmente, né? Antigamente a gente tinha que imunizar de 10 em 10 anos, então os estudos demonstraram que quando você toma uma vacina dessa natureza, você fica imunizado para o resto da vida. Então, quem não tomou a vacina ainda, tome. Porque Santa Catarina, principalmente o litoral, não era a área de recomendação de vacina. Eu já tomei a minha mais duas, três vezes, por causa que é só da época antiga ainda. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos, pela participação ao vivo aqui no Santa Catarina no ar. Fica então a recomendação, né? Para quem já se vacinou, pode ficar tranquilo que o prazo de validade é infinito, aí não tem o prazo de validade dessa vacina. E para quem ainda não se imunizou, vá até o posto de saúde. A vacina contra a febre amarela é oferecida de graça em toda a rede pública para evitar aí um possível risco de contágio para essa doença, como o doutor destacou, que é muito agressiva. E quando em casos graves, pode sim levar a óbito. Luiz, eu volto contigo no estúdio.